A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desgraçadas, doentias, onde há traição, ciúme e morte E um coração a bater forte Uma história bem singela Um bairro antigo Uma viela Um marinheiro gingão E a Emília Cigarreira, que ainda tinha mais virtude Que a própria Rosa Maria No dia da procissão Da Senhora da Saúde Os beijos que ela lhe dava Trazia-os ela de longe Trazia-os ela do mar Eram bravios e salgados E ao regressar à tardinha O melhorio tagarela de todo o bairro de Altana Acostichava em sagradinhos Que os sapatos dele e dela Dormiam muito juntinhos Debaixo da mesma cama Pela janela da Emília Entrava a lua E a guitarra À esquina de uma rua Semia do lento De se necessário E lá em casa Mãos amorosas Na guitarra Que desgarde a dor bizarra Mãos fermentes De desejo Impacientes Como um beijo Mãos de fado De pecado A guitarra A afagar Como um corpo De mulher Para o despir E para o beijar Mas um dia Mas um dia Santo Deus Ele não veio Ela espera Olhando a lua Meu Deus Sofrer aquele O luar bate nas casas O luar bate na rua Mas não marca Mas não marca A sombra dele Proculou como doida E ao voltar de uma esquina Veu ele acompanhado Com outro ao lado De braço dado Jingão, feliz, boquião Arfa disto é bizarro Um cravo atrás da orelha E presa a boca vermelha O que resta de um cigarro Lume cinza na viela Ela vê que homem é aquele O lume no peito dela A cinza no olhar dele E então E o ciúme chegou Como o lume queimou O seu peito a sangrar Foi como o vento que veio Lavaredar de ar A fogueira aumentar Foi a visão infernal A imagem do mal Que no barro surgiu Foi um amor Que jurou Que jurou e mentiu Ah, corre em vertigem Num grito direito Ao maldito que há de perder Puxa a navalha Canalha Não há quem te valha Tu tens de morrer Ah, larido na viela Que mulher aquela Que baixam a sua E cai um corpo sangrando Nas pedras da rua Mãos carinhos que não conhecem o rancor Mãos que o fado compreendem e entendem sua dor Mãos que não mentem Quando se sentem Quando se sentem Outras mãos No ar e o sol a vibrar Nem gritos de cor Há alegria na viela E em cada janela Renasce uma flor Veio o perdão E depois Feliz os dois Lavam lado a lado E digam lá Se pode ou não Palácio Fado E digam lá